Eu gosto de sopa, do seu paladar Eu gosto de sopa, ao almoço e ao jantar E quando na rua não posso brincar Por estar a chover, eu já não me importo Pois em casa eu tenho sopa para comer Sopa de espinafros, sopa de cenoura Sopa de feijão, sopa de tomate Sopa de cebola, sopa de trião Eu gosto de sopa, do seu paladar Eu gosto de sopa, ao almoço e ao jantar Ao sair da escola, como sem parar Vou sempre a correr, venha à minha espera Cheirosa e quentinha Sopa para comer Sopa de massinhas, sopa de letrinhas E sopa de grão, sopa de lentinhas Sopa de galinha e de cabalhão Eu gosto de sopa, do seu paladar Sopa, 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 sopa Eu gosto de sopa, sopa, sopa Ao almoço e ao jantar Sopa, 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 sopa Sopa bem quentinha, bem temperadinha Qualquer refeição, sopa para o meu pai Para a minha mãe e para o meu irmão Eu gosto de sopa, 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 sopa Eu gosto de sopa, 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 sopa Eu gosto de sopa, 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 sopa E aí